Quando tudo diz que não Tua voz me encoraja a conseguir Quando tudo diz que não Ou parece que o mar não vai se abrir Eu sei que não estou só E o que dizes sobre mim não pode se frustrar Venha em meu favor E cumpra em mim teu querer Quando tudo diz que não Tua voz me encoraja a conseguir Quando tudo diz que não Ou parece que o mar não vai se abrir Sei que não estou só E o que dizes sobre mim não pode se frustrar Venha em meu favor E cumpra em mim teu querer O Deus do impossível Não desistiu de mim Tua destra me sustenta E me faz prevalecer O Deus do impossível Não desistiu de mim Tua destra me sustenta E me faz prevalecer O Deus do impossível O Deus do impossível Tua destra me sustenta Tua destra me sustenta Tua destra me sustenta E me faz prevalecer